Em torno de 10 mulheres se reuniram no espaço coberto, colocaram cartazes e camisetas, chamando atenção para a doença. O dia escolhido foi a quinta-feira, porque 12 de maio é o dia da conscientização da fibromialgia. É o dia para a gente falar, para a gente reivindicar apoio da saúde principalmente, de melhorias. E o nosso grupo foi formado para que a gente nos apoie, reivindique também, e dê apoio um ao outro, sobre os sintomas que nos desvastam, que causam muita dificuldade no nosso dia a dia, na família. A doença é uma condição crônica associada a dor persistente, que pode trazer outras manifestações, como alterações de sono, cansaço, transtornos mentais, depressão, ansiedade e dores. O grupo de apoio aos fibromiálgicos de Francisco Beltrão, conta com voluntários, portadores da doença, que prestam apoio a outras pessoas com o diagnóstico positivo. Além disso, levam conhecimento à comunidade. Que a população tenha conhecimento sobre essa doença, porque a gente sofre muito preconceito, porque é uma doença invisível. Você não vê, mas eu estou sentindo muita dor.